Senhoras e senhores, que luta! Os pesos médios Paulo Borrachinha e Yoel Romero entregaram um dos duelos mais eletrizantes do ano, que deixou todo mundo do começo ao fim na ponta da cadeira. E o ritmo imposto pelo brasileiro é simplesmente insano, é muito impressionante que o cara é 100% risco, não há hesitação, não há cálculo de conservar energia, é ataque do começo ao fim. E é óbvio que um cara com tanta densidade muscular, musculatura, cobra oxigênio, como a gente sabe, vai cair de rendimento se ele não resolver a parada logo. Só que Borrachinha, pela experiência própria, tinha 12 lutas resolvendo, ou no primeiro ou no segundo round, ele nunca tinha pisado em um terceiro round. Então a estratégia do cara é essa, choque e espanto. Agora, quando está pegando um atleta de um nível olímpico, o Romero só não foi campeão interino porque não bateu peso na luta contra o Luke Rockhold, um cara no mais alto nível de performance e atuação, é natural que o cara consiga sobreviver à tempestade inicial. E foi mais ou menos o que a gente viu. Borrachinha ganhou o primeiro round claramente, o segundo foi contestável e o terceiro deu o Romero, que consegue conservar a energia e é muito mais malandro pelo tempo que tem de octógono e de competição também. Vale notar também que no segundo round o Romero deu uma dedada extremamente intencional no olho esquerdo do Borrachinha e não teve um ponto deduzido, poderia ter tido. Mas a coisa foi tão doida que no primeiro minuto e meio de luta já tinha um knockdown para cada lado, Borrachinha e Romero já tinham sentado. Sobre a pontuação, não foi como eu marquei. Eu marquei 29 a 28, dois rounds a um para o Cubano, eu marquei o segundo e o terceiro round para o Romero. Mas não acho garfo, um resultado absurdo, jurado pensando no futuro do UFC, porque o Romero já está velho, não achei nada disso. Eu achei que o segundo round foi muito apertado e poderia ter ido para o Brasileiro também. Vale ressaltar que o Cubano aterrissou mais golpes significativos ao longo da luta. Foram 18 golpes a mais. O Romero aterrissou 118 golpes no Brasileiro. Assim que acabou a luta, eu escrevi no meu Twitter que eu precisava rever a luta para marcar o resultado correto, mas que de bate pronto ali eu daria provavelmente a vitória para o Romero, que na minha opinião conseguiu espaçar melhor as ações, dosar o gás para capitalizar quando o Brasileiro diminuiu um pouquinho o pedal do gás. E aí a gente nota a diferença da malandragem de um cara 15 anos mais velho. O Borrachinha deu uma ajoelhada ilegal no saco do Cubano, mas ele ali ficou 5 minutos até recuperar completamente a sua energia. O Romero se finge de morto, abre a guarda, bota a cara para baixo, finge que caiu, finge que escorregou, tudo para induzir o adversário ao erro. E a partir do segundo round a sua mão esquerda começou a entrar muito limpa no Brasileiro. Mas os chutes de esquerda na linha de cintura do Cubano e principalmente a mão direita do Borrachinha também encontraram um lar. Os dois se magoaram bastante. Achei que faltou para o Romero explorar mais o Rashley, ele tentou duas quedas. A primeira ele poderia ter botado para baixo no primeiro round, mas ele não insistiu na minha opinião para não gastar mais força. Na segunda vez que ele entrou no final do segundo round ele botou para baixo com certa facilidade. Ali no terceiro round quando a coisa estava mais equilibrada ele poderia testar mais a defesa de quedas do brasileiro que já estava mais cansado. A gente teve uma certeza sobre o Borrachinha. Ele já está nesse nível de competição de um cara que por detalhe não foi campeão da categoria. Então o Borrachinha hoje ele tem condição de vencer qualquer lutador do mundo até 84 quilos. Aos 27 anos estar no mesmo patamar físico e técnico de Ioel Romero é um baita acontecimento. O Borrachinha ainda está crescendo. A sua margem de crescimento é grande. Vai ganhar o Tyroshot dessa categoria contra Robert Whittaker ou Israel Adesanya. É claro que qualquer um dos dois é uma pedreira enorme. É óbvio que ele vai ter que fazer algumas melhorias e adaptações principalmente quando fizer lutas de cinco rounds, 25 minutos de atuação, jornadas mais longas, mas encurralar o Romero dessa forma, botar o Romero no calcanhar e engolir tudo que volta na sua direção é uma atuação nível Robert Whittaker. Borrachinha impressionou, já é uma realidade. O Romero a gente já sabia que era capaz disso, de entregar esse nível de guerra, esse nível de competição, mas o brasileiro a gente teve certeza absoluta hoje. Lembrando que sua última atuação foi contra Uriah Hall, que nem top 10 é. Impressionante demais também o Romero, um freak da natureza que com 42 anos não há nenhum sinal de desaceleração. Rápido, explosivo, resistente e que também poderia ter vencido hoje. Aliás, um empate não seria mau resultado. Pro futuro Uriah Hall vs Kelvin Gaston certamente seria um deleite para os fãs. Mas como sempre, pessoal, essa é apenas a minha opinião, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre Romero vs Borrachinha? Qual foi o resultado mais justo pra vocês? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Vou fazer resenhas também sobre Nate Diaz vs Anthony Pett e Daniel Cormier vs Steve Miotic, as duas lutas principais do UFC 241. Grande abraço, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.